E o tráfego na Avenida Joaquim Constantino Marginal da Rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente já está em mão única. Depois da sinalização, a Secretaria de Assuntos Viários implantou a alteração. Com a mudança, o fluxo de veículos que até então seguia em mão dupla na Avenida Joaquim Constantino agora passa a obedecer ao mesmo sentido de cada pista da Rodovia Raposo Tavares. Esse trecho alterado fica entre as Avenidas da Saudade e Manuel Goulart. Vale lembrar que na altura do residencial Nosac, um trecho de 300 metros segue, por enquanto, mão dupla.